Legendas por TIAGO ANDERSON eu tô com você tá ali ó tá ali ó tá ali ó tá ali ó na mureta na mureta eu tenho eu tenho consegue subir aqui tem meu bagulho o chute azul aqui em cima aí já subiu um 50 o cara nem tá vendo nem tá vendo aqui ó ó o que que eu peguei 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 certo a frente dois eu vi um eu acho que nem morreu peguei tá na vida véi só levar tá querendo finalizar tá em choque tá em choque ele até o toma é você tá morto a cancela o útil ah aqui ó é tô vendo essa nossa três cara eu vou dar um tirão nele na boca dele você joga uma granada de três de três no cautico de 59 evo roxo o pau lá então aqui o cara não foi o mesmo de nada que foi isso pegou pegou no pf ele tá sem nada e eu vou tentar dar um close e caiu o quarenta e oito aí eu vou mais uma tô tá subindo tá subindo tomou mais uma na vida e aí pegou subiu na vida aqui foque em mim foque em mim aqui A gente tá indo, a gente tá indo, pega a ult. A gente tá indo, pega a ult. Ai, pega a ult. Ajudando, ajudando. Tô no topo, tô no topo. Tô no topo. Tô no topo. Quebrei. Aí, bota. Volta mais um? Boa. Queimando lá. Nossa, tá muito na vida, velho. Queimei demais. Eu vou pegar o botão, velho. Eu pego o botão aqui. Eu morro que tô no topo. Nossa, é muita gente, velho. Consegue vir aqui? Ah, meu portal fechou. Tomou. Consegue clicar neleert? Boa. Acho que tem mais cara viva aí, viu? Tem, tem um cara do meu lado aqui, hein? Mano, que meta de retardado. Ainda bem que a gente tá com uma daí. Peraí, mano. Toda hora vem rebrenante, cara. Toda hora, toda hora, toda hora. Eles tão vindo. Voltar aqui, ó. Pega ult. Ah, o Shard gosta de esgotar, velho. É minha frente. Quebrei um, o HS e um no peito. Tomei pra caralho. HS na... Bunga quase... Nossa, não tem bem. Bunga down. O Kripto tá na vida, velho. Eu quebrei já. A Rage tá aqui, ó. O Kripto tá na vida, velho. O Kripto tá aqui, ó. O Kripto tá aqui. O Kripto tá aqui. Eu tô tentando aí. Boa. Bate. Bate no que é teu. Aí, boa. Alguém clica. O cara tá vindo. A ult é doente. Eu nem peguei a ult. Tá lá de cima. Deixa eu dar solo. Se tu zipar ali o cara ali e eu quebrar... Cadê? Deixa ele botar a cara que eu... Mais 18. Eu não tenho também. Tá dentro da casa já, tá dentro da casa já o Glud Tô ouvindo, tô ouvindo Tá saiu aqui, Sark Quebrado na vida, down E tem outro com Sark Matou ele, Sark O Bask, era o Bask O cara menti na cara do ele aí fora Era o Bask, era Cara, ele não cancela essa porra Eu acho que o Kripo tá solo, né? Vamos ver, vamos ver Já o Torre Mas eles gastaram tudo, velho Dá pra ir co-utilando eles, ó Eu tô ferido, eu tô ferido Eles não vão ver não, eles não vão ver não Quebrei o Kripo já, BNT Life na vida, life down Life down, break down Kripo na vida Pronto, o lugar é nosso Nossa, que difícil puxar de reverendo Muito difícil puxar de reverendo, né, velho Ah, meu Deus É incrível O Artin nem perdeu a vida Mano, pulei das costas do cara Ai Eu decimato Se achar acelerador de ult, aí eu vou ter pra outro Mano É o Kripo? Quero, quero, quero Aqui não tem acelerador Também não Também não Vai ter que ser Kripo Eu peguei Meu time deu raio também, à direita, não tem? Aqui tem um... Eu acho que tinha time ali, ó Ah, o Kripo Quantos são? Eu quebrei um É, tem no raio lá Olha lá no raio Fazendo portal ou só pulando? Não, não Não sei se os caras vêm atirando, velho Aqui, ó Rift Tiros dourados ficavam quebrados Quebrados na vida Aqui, ó Certei o quê? Eu vou te matar, hein Certo? Rift comigo Rift contigo Dá como levar? Eu levei Refrido quebrado, down Agora todo mundo caído, velho Como é difícil ganhar jogo com Everend, velho É impossível Olha que lendo é difícil, né? Que lendo é difícil, ó Tá com o urso Eu sou um perequipa! Eu sou um perequipa!